Música Boas pessoal daqui é o Raiz e sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje o vídeo que vos trago é um local secreto que até hoje só tínhamos conseguido ter acesso Há 3 anos atrás, também através de um glitch Aliás em janeiro de 2015 eu trouxe para o canal o vídeo a explicar como entrar aqui na discoteca Bahama Mamas Pouco tempo depois a Rockstar fez um patch que corrigiu esse erro Mas 3 anos depois e com este novo DLC, o San Andreas Super Series Este local ficou de novo acessível e desta vez conseguimos mesmo ir lá sem qualquer ajuda de um amigo E para isso vocês precisam apenas aqui do Deluxo E eu já vou passar a explicar porquê A localização desta discoteca é precisamente esta aqui em Del Perro Já perto do Pier onde está a roda gigante Mas para vocês conseguirem entrar aqui na Bahama Mamas Vocês vão ter que ir primeiro até ao prédio da Eclipse Towers Que com certeza já devem saber onde fica Já que é um dos prédios onde mais jogadores compram os seus apartamentos aqui no jogo Ora já aqui estamos a chegar e aqui vocês vão tentar planar o vosso Deluxo De modo a conseguirem apontá-lo mesmo em direção ao Bloco Preto Que está aqui na parte superior esquerda Um conselho que eu vos dou é marcarem no mapa a discoteca Que assim vai ser muito mais simples lá chegarem e vocês já vão perceber porquê Assim que estiverem mesmo junto ao Bloco Preto Vocês vão ter que apontar o carro para cima De modo a entrarem no Wall Bridge que vos leva para baixo do mapa Ora já conseguimos entrar Agora temos que ir então até à Bahama Mamas Mas para não correrem o risco de entrarem com o carro em túneis Ou mesmo dentro d'água O melhor a fazerem é mesmo seguirem sempre a linha de GPS marcada a roxo Que assim não terão qualquer problema Por isso é que eu disse para vocês marcarem no mapa primeiro o local da Bahama Mamas Eu vou só aqui avançar um pouco o vídeo até estar lá bem perto Ora já aqui estamos a chegar e agora basta tentarmos colocar o nosso deluxo Mesmo no hall de entrada da discoteca Desde já aviso que vocês podem não conseguir à primeira Ou até mesmo conseguirem Mas o interior da discoteca não aparecer E se isso acontecer Basta vocês entrarem e saírem algumas vezes do carro Até o interior renderizar Isto se quiserem ver o interior em terceira pessoa Porque se vocês puserem em primeira pessoa Vai aparecer logo o interior renderizado Se nenhuma dessas maneiras der Em último caso cometam suicídio E voltem a repetir todo o processo Como vocês viram para mim também não renderizou o interior logo à primeira Mas depois de duas ou três tentativas Aqui está o interior da Bahama Mamas bem renderizado E podemos então explorar isto E pronto manos Agora vocês podem explorar este local à vossa vontade E até podem vir aqui com os vossos amigos E fazer a grande festa Como vocês podem ver Tudo o que está cá dentro Tem física Ou seja, tudo funciona Tudo dá para destruir O que leva a crer que seja possivelmente um local Que a Rockstar tenha intenções de abrir Num futuro DLC Porque acho que não tem grande lógica Eles darem-se a este trabalho todo Para depois nunca usarem este local Mas lá está Estamos a falar da Rockstar Eles podem ter criado este e outros locais Para depois usar E depois à última da hora Terem abdicado deles Porque acharam que não valiam a pena E pronto pessoal Por hoje é tudo Aqui foi o Rise Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o like Deixem o comentário Subscrevam o canal Se não subscreveram Partilhem com os vossos amigos E até ao próximo vídeo Over And Out Subscrevam o canal Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus